Um minutinho, o frevo, reverb, ou reverb frevo Se você gosta de fervura, remunir sua agitação, farra, fervo, vai gostar de frevo Daí que origina o nome frevo, de fervo É assim que o povo dizia nas ruas no carnaval, eles freviam E aí o termo passou a designar a música, porque frevo é música A dança se chama passo, um ritmo acelerado que surgiu lá no final do século passado Imagina a cena, bandas tocando em marchas nas ruas do Recife, misturando todos os ritmos A galera da capoeira, eles iam na frente da banda Aí com o movimento dos capoeiristas, vai deixando mais ritmado Vai ficando tudo um grande balé, encaixa aqui, virou o frevo Os capoeiristas, eles costumavam carregar pedaço de pau, arma Aí veio a repressão, paz e amor, vou trocar o pau por guarda-seleva Tá aí, hoje, as passistas usam a sombrinha aberta, porque ajuda no equilíbrio Além de dar um coloridinho pro carnaval, né? Lá atrás, mulher não lançava, era sinônimo de masculinidade Os blocos surgiram a partir de 1915, aí a mulherada foi se engedrando E se você contar hoje, elas são maioria E o maior clube carnavalesco do mundo, também é nosso Que é o Galo da Madrugada, que leva mais de um milhão de foliões às ruas Viu o frevo? Viu o frevo?